Esports Bet.io, entre nesse jogo! Sua torcida, seu convite e muito mais emoção! O papai chegou! Vem, joga junto! Salve família! Satisfação MC, estudante na voz. Então, hoje eu tô aqui no Maraca, vai rolar Flamengo e Corinthians. E a convite da Esports Bet.io, eu vou estar participando do programa Bora Jogar. Onde eu vou escolher dois torcedores fanáticos pelo Flamengo pra estar entrando no estádio comigo. Um vai pro Camarote, o outro vai pra Arquibancada. Acabei de encontrar com esse casal aqui, muito bonito e flamenguista de coração. Flamengo. Me perguntar pra vocês dois, qual é o setor que vocês vão ficar hoje aí no Maraca, mano? E a gente tá com um problema, porque a gente veio comprar o ingresso, só que eu consegui comprar um, que é o meu. E é o Leste. Eu cheguei aqui pra comprar outro pra ela. Tá difícil, todo mundo tá com ingresso. Você foi lá na bilheteria, já esgotou? Foi, já esgotadaço. Não tem nenhum ingresso? Tá explicadíssimo. Não sei se você vai gostar dessa notícia, não. Mas, sem querer te decepcionar, o estudante tá com o ingresso aqui sobrando. Mentira, mano. Mentira, não tem coragem. Pega a visão. Pra tu levar sua gata, pode pedir em casamento lá de dentro, que hoje é dia. Tiramos onda, mano. Hoje tu vai levar. Tiramos onda. Aí, ó, fica à vontade. Já que vocês estão com o ingresso tão arrumadinho, eu, junto com a SpotBets.io, temos um presentão pra vocês dois ali guardados. Como? A vestimenta de vocês, se ligou? Pra vocês ficarem trajadão naquele pique bonitão. Eu tenho esse presentinho aqui pra vocês dois. Camila Domegal, autografada pelo Gabigol, Felipe Luiz, Javinha. E é isso aí, esse é o presente da SpotBets.io, pra vocês assistirem esse jogão junto com o estudante. Valeu? Valeu, Dandara. Tamo junto? E aí, bora jogar? Bora jogar. Vamos lá, Dandara. Vamos jogar junto. E aí, bora jogar junto com o estudante. Vencemos, executamos os caras. Flamengo, líder, rumo ao título. Junto com o SpotBets.io, bora jogar, bora ser campeão. Vamos, Flamengo! Vamos! Flamengo! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti